Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição deste vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, vamos ao vídeo. Meus amigos, o Fundo Monetário Internacional, ou FMI, divulgou um conjunto de políticas para os mercados emergentes e economias em desenvolvimento para garantir a estabilidade financeira em meio à adoção de criptomoedas. O FMI acredita no potencial dos criptoativos como uma ferramenta para pagamentos internacionais mais rápidos e baratos, citando um aumento dramático no valor dos mercados de criptomoedas, apesar das tendências de baixa recente. O relatório atribui altos retornos, custo de transação em velocidade e padrões reduzidos de prevenção à lavagem de dinheiro como os principais motivadores para a adoção de criptomoedas. Para enfrentar os desafios de estabilidade financeira resultantes do aumento do comércio de criptoativos, o FMI recomenda que Abre aspas aí Os formuladores de políticas devem implementar padrões globais para as criptomoedas e aprimorar a sua capacidade de monitorar o ecossistema de criptoativos abordando as lacunas de dados. Os mercados emergentes que enfrentam riscos de criptoização devem fortalecer as políticas macroeconômicas e considerar os benefícios da emissão de moedas digitais pelo Banco Central. O relatório do FMI mostra que a valorização do mercado de criptomoedas se expandiu além do Bitcoin, junto com o aumento acentuado nas ofertas de stablecoins. Além da emissão da moeda digital do Banco Central às CBDCs, o FMI recomenda ainda a regulamentação proporcional ao risco em linha com a das moedas estáveis globais. Além da implementação do CBDC, as políticas de desdolarização ajudarão os governos a enfrentar os riscos macrofinanceiros. Destacando os benefícios dos ativos digitais, um relatório antigo do FMI dizia que os pagamentos se tornarão mais fáceis, rápidos, baratos e acessíveis e cruzarão as fronteiras rapidamente. Essas melhorias podem promover a eficiência e a inclusão com grandes benefícios para todos. E a grande verdade, meus amigos, é que o Bitcoin e seus respectivos usuários não dependem de leis, regras, nem de determinações ou recomendações. Essa é a graça do sistema descentralizado. E o que os órgãos como o FMI querem fazer é remover o que há de melhor nas criptas. E é justamente esse caráter descentralizado de estabelecer regras centralizadas para o uso. Muito obrigada por ter assistido. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curte, comenta, ativa o nosso sino de notificações e muito obrigada.